Hey you, what's up? E bora começar a nossa aula 29 do nosso curso de gramática essencial. Essa aula é muito especial, porque você vai aprender uma diferença que tem do inglês para o português e que às vezes passa despercebido se você faz curso, se você estuda sozinho. E aí é importante você perceber essa pequena diferença que há do inglês para o português, que é o gerânio, que é o gerúndio. Quando a gente pensa em gerúndio em português, a gente pensa nos verbos terminados em ando, endo e indo. Está certo, mas no inglês tem uma pequena diferença que é o que você vai descobrir na aula de hoje. E por isso eu quero saber, se já está inscrito no canal, se você não está inscrito, pelo amor de Deus, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então o que é? Essa é uma forma de você me deixar muito feliz de verdade, beleza? Vamos lá então, lembrando que a gente tem atividade MP3, a gente tem atividade PDF e um arquivo MP3 para você poder baixar no final dessa aula e aí poder praticar e realmente ficar craque e entender de vez o que é esse gerúndio aqui em inglês que a gente tanto fala, que a gente tanto comenta que é diferente do português. Bem, vamos lá então. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Ó, washing the dishes is horrible. Doing the vacuuming is hard work. Então, washing the dishes is horrible. Então, lavar vasilha é horrível. Doing the vacuuming é aspirar. Aspirar o pó é um trabalho pesado. Bem, vamos lá então. Se você não sabe como colocar os verbos no seu formato gerúndio, eu tenho uma aula aqui de present continuous, procura aqui na playlist que eu ensino detalhadamente como fazer isso. Não é o foco dessa aula. Eu vou te ajudar aqui, mas não é o foco. Se você não sabe como colocar o ing no final dos verbos, procura essa aula aí, present continuous, que você vai conseguir aprender e dominar isso de uma forma bem fácil. Bem, então vamos lá entender qual que é a diferença do gerúndio do português e do inglês. Os gerúndios de português são os verbos que estão terminados em ando, endo e indo. Então, por exemplo, eu estou andando, eu estou ensinando, eu estou falando, eu estou trabalhando, eu estou indo, eu estou comendo. Enfim, são todos esses verbos com essas terminações ando, endo e indo. É isso que a gente chama de gerúndio em inglês. Os gerúndios em português, desculpa, os gerúndios em inglês são esses verbos terminados com ing. Mas nem sempre essa terminação ing significa, na tradução para o português, que seja igual a um português. Washing, lavando. Working, trabalhando. Não. Então, ele pode ser, às vezes, essas terminações ando, endo e indo e, às vezes, pode ser as terminações ar, er e ir. Vamos ver isso aqui na prática? Então, olha aqui os exemplos que eu trouxe para você. Eu tenho aqui, ó, washing the dishes. Então, esse washing, ele está querendo falar o quê? Lavar as vasilhas, lavar as louças. Então, observa que aqui a terminação é essa terminação ar, que no português a gente chama de infinitivo. Agora, olha isso aqui, ó. I am washing the dishes. Eu estou lavando as vasilhas. Observa que a palavra é a mesma, ó. Ambos são washing. Ambos são washing. Então, só que a tradução, ela é diferente. Aqui, nesse caso, ele é o lavando. E no outro, ele é o lavar. Bem, como que eu sei quando que é lavar, quando que é lavando, no nosso caso? Todas as vezes que um verbo, ele é o sujeito da frase, quem é sujeito? Sujeito é a pessoa, ou é a coisa, é o que está executando uma ação, ou que está sendo, está discriminando uma ação. No caso aqui, washing the dishes is horrible. Ele está falando o quê? Que lavar é horrível. Quem é aqui, no caso? Quem é? Ó, I am a horrible person. Eu sou uma pessoa horrível. Quem é a pessoa horrível aqui? Eu. Nesse caso, washing the dishes is horrible. O que é horrível nessa frase? Lavar as vasilhas. Então, nesse caso, o verbo washing é o sujeito da frase. Então, todas as vezes que você está falando que um verbo, ele é alguma coisa, que ele faz alguma coisa, nesse caso, você está transformando o verbo num substantivo. Você está transformando, está substantivando o verbo que a gente fala. Você está transformando ele no sujeito. Então, aí, por esse motivo, ele se transforma, ele precisa ter essa terminação em NG. E isso é muito importante, porque como a gente faz a tradução como lavar, muita gente quer falar o quê? To wash the dishes is horrible. Isso está errado. Porque, nesse caso, ele é o sujeito da frase. Todas as vezes que um verbo é um sujeito, eu preciso colocar o ING nele. Então, olha aqui alguns exemplos que eu trouxe a mais aqui. Cirque the gerunds in the sentences. Então, circule gerunds nas sentenças. Taking out the trash is a horrible chore. Então, tirar o lixo é uma tarefa, um trabalho horrível. Então, observa quem é o sujeito aqui na frase. O taking, o take, taking out, tirar o lixo, é um trabalho horrível. O que é um trabalho horrível? Tirar o lixo. Então, observa que o verbo aqui é to take, na sua forma infinitiva, forma básica, take. Forma básica quando ele não está conjugado, quando não está nada. Ele é só ele, porém. Por ele ser um verbo terminado em E, eu tiro o E e acrescento o ING. Eu não vou trazer todas as regrinhas de como colocar o gerundio, como colocar os verbos do gerundio, porque eu já tenho uma aula aqui. É só você procurar a present continuous. Olha aqui o próximo exemplo. Doing the irony is boring. Então, passar roupa é impediante, é chato. Então, mais uma vez, eu tenho o doing, que no caso aqui está no sentido de passar. Passar roupa é chato. Ó, visiting a foreign country is exciting. Então, visiting é o sujeito da frase. Visitar um país estrangeiro é animador, é excitante. Então, fique de olho nessas situações. Todas as vezes que o verbo é o sujeito da frase, então ele ganha essa terminação em ING. Então, we use... Watch out! We use the gerund as the subject of the sentence. A gente usa ele como o sujeito da frase. Skateboarding is fun. Skateboarding é divertido. Beleza, gente? Então, é bem simples. Não tem muito mistério. O que você precisa, então, é ficar atento a você não falar... Por exemplo, trabalhar é legal. Work is nice. Está errado. E assim como to work, também está errado. Como trabalhar é legal, eu estou transformando ele em sujeito, então eu tenho que colocar o ING. Working. Working is nice. Então, o que você precisa saber de verdade é como colocar os verbos no ING, porque tem as regrinhas particulares. Vamos praticar um pouquinho? Aqui eu tenho uma lista de frases. O que você precisa fazer é pegar esse verbo que está aqui entre parênteses e colocar ele em ING, porque ele é o sujeito da frase. Você coloca ele aqui na frente com o ING e aí tenta se lembrar das regrinhas, como você faz aí. Beleza? Vamos lá. Dê pause agora e busque fazer essa atividade. Então, acreditando que o senhor e a senhorita realmente fez essa atividade, vamos fazer a correção aqui. Então, o verbo é swim. O verbo swim, ele é um verbo monossilábico, uma sílaba só, ele é terminado em consoante, modal consoante. W, I, M. Por esse motivo, eu dobro a última consoante, que é o M, e acrescento ING. Swimming. Swimming is a good exercise. Então, nadar é um bom exercício. Depois eu tenho it, que é o verbo comer. O verbo comer, eat, ele é um verbo simples, é só acrescentar em ING. Eating fruits and vegetables is healthy. Então, comer frutas e vegetais é saudável. Ok? Observa sempre que esses verbos estão sendo sujeitos da frase. É eles que estão sendo, é, discriminando uma ação, está acontecendo alguma coisa aí. Número 3. Tananã, the laundry is hard work. Então, do the laundry é lavar roupa. Então, como do, ele é um verbo simples, é só acrescentar em ING. Doing the laundry. Então, lavar a roupa é um trabalho pesado. Número 4. Cozinhar é legal. O verbo cook, ele é um verbo simples, é só acrescentar em ING. Número 5. O verbo rate. O verbo rate também é um verbo básico, só acrescentar em ING. Reading is more interesting than watching TV. Então, ler é mais interessante que assistir TV. Número 6 é o verbo listen. Listen também é um verbo básico, simples, é só acrescentar em ING. Listening to music is a good way to relax. Ouvir música é um bom jeito de relaxar. Número 7. Join. O join também é um verbo básico, então basta você acrescentar ING. Joining are clubs is a good way to meet new people. Então, se inscrever, se reunir em um clube é um bom jeito de encontrar novas pessoas. Beleza, gente? Percebe que isso é muito simples, não tem muito segredo, você só precisa ficar atento de não cometer esses erros que eu acabei de falar aqui, tá? E realmente usar todas as vezes que o verbo, ele for o sujeito da frase, colocar o ING. Ok? Então, baixe o PDF, baixe o MP3, pratique, estuda, porque isso vai te ajudar a fixar muito mais o conteúdo. E lembre-se de não se esquecer, de se lembrar, de se inscrever no meu canal. E aí, vocês chamam os amiguinhos, os contatinhos, chamam todo mundo para poder fazer parte dessa nossa comunidade da English Experience. So, that's it. See you. Bye, bye.